Inês Aires Pereira despede-se Taskmaster, foi incrível. Inês Aires Pereira fez uma publicação, esta sexta-feira, nas redes sociais, em jeito de despedida do programa de RTP1 Taskmaster. Oh, chegou ao fim. Este sábado passa o último episódio desta temporada. E o último dos últimos para mim? Primeiro, tenho de agradecer por ter sido escolhida para integrar este projeto. Fogo. Foi incrível. Deu trabalho mas diverti-me tanto, começou por escrever. Segundo e tão importante quanto o primeiro, é o Nuno Marco. Obrigada por alinhar-se em tudo e me dares muito. As boas duplas são assim. Tu dás daqui, eu dou dali e vice-versa e assim vamos brincando. Construindo uma história trágico-cómica e rindo, rindo muito, afirmou Inês Aires Pereira. O pessoal que curtiu ver-me nesta Taskmaster deve-se muito a ti. Sem ti eu não era ninguém. Agradeço-te para o resto da vida. Mesmo. Grata. A minha carreira deve-se a ti. E só a ti. Terás sempre o teu nome e a cada agradecimento que faça porque sei que foi sempre graças a ti, continuou Inês Aires Pereira. E agora, Vasco Palmeirinho, o que desejo para o futuro é que não apanhes mais ninguém com o meu feitiço, sendo que eu tinha sempre razão. Se bem que, agora que estou aqui a pensar a, ai, não posso dizer nomes ainda. Bem. Boa sorte. Espero voltar a brincar contigo outra vez, referiu Inês Aires Pereira. Sobre os colegas, amigos, Jéssica Ataide, T.O.I. Psilones e Elmário Vemba. Que grupo fixe. Foi tão fixe não foi. Adoro-vos a todos. E levo-vos no coração. As vossas caras e as mamas de Jéssica Ataide, neste último episódio perceberão porquê. E aí